Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Neste exemplo, temos 5 sextos menos 1 quarto mais 2 nonos. Quanto que dá? Como essas frações têm denominadores diferentes, a gente vai substituí-las por novas frações. As frações equivalentes a elas, mas que tenham denominadores iguais. Esse novo denominador pode ser qualquer múltiplo comum, a 6, 4 e 9. Mas nós preferimos trabalhar com o menor múltiplo comum, porque números menores facilitam nossos cálculos. Muito bem! Então, a partir de agora, vamos utilizar o algoritmo da fatoração simultânea para calcular o MMC de 6, 4 e 9. Veja! Nosso primeiro passo é escrever os números 6, 4 e 9 separados por vírgulas e um tracinho vertical ao lado do último número. Então, testamos a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos. O primeiro número primo natural é o 2. Algum desses números é divisível pelo 2? Sim, o 4 é. O 4 é 2 vezes 2. Então, escrevemos 2 abaixo do 4. O 6 também é. O 6 é 2 vezes 3. Então, escrevemos 3 abaixo do 6. Como 9 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos. Agora, temos os números 2, 3 e 9. Algum desses números é divisível por 2? Sim, o 2 é. O 2 é 2 vezes 1. Então, escrevemos 1 abaixo do 2. Como o 3 e o 9 não são divisíveis por 2, nós apenas os repetimos. Temos agora os números 1, 3 e 9. Nenhum desses números é divisível por 2. Lembre-se, um número natural só é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Muito bem. Mas o 3 e o 9 são divisíveis por 3, que é o número primo que vem depois do 2. Certo? Então, escrevemos 3 na coluna da direita e continuamos. Como 1 não é divisível por 3, nós o repetimos. Como 3 é 3 vezes 1, nós escrevemos 1 abaixo do 3. Como 9 é 3 vezes 3, nós escrevemos 3 abaixo do 9. Agora, temos os números 1, 1 e 3. Como 3 é divisível por 3, nós escrevemos 3 na coluna da direita e continuamos. Como 1 não é divisível por 3, nós apenas repetimos os dois primeiros 1s. Como 3 é 3 vezes 1, escrevemos 1 abaixo do 3 e acabou. Por que acabou, professor? Essa parte acabou porque no pé de cada coluna da esquerda temos o número 1. Agora, só nos resta realizar a multiplicação dos números que aparecem na coluna da direita. Acompanhe comigo. 2 vezes 2 é 4. Guarde o 4 na memória. 4 vezes 3 é 12. Guarde o 12 na memória. E 12 vezes 3 é 36. Pronto. Assim, o menor número natural, que é múltiplo de 6, 4 e 9, é o 36. 36 será o denominador comum de 3 novas frações que serão equivalentes às que já temos, mas com a vantagem de terem denominadores iguais. Agora, nós podemos pensar assim. O 6 foi transformado num 36. Ele foi multiplicado por quanto? Ah, professor, por 6. 6 vezes 6 é igual a 36. Muito bem. Então, multiplicamos o 5 também por 6. 5 vezes 6 é 30. Podemos dizer que 5 sextos e 30 36 avos são frações equivalentes. Podemos passar agora para a próxima fração. O 4 foi transformado num 36. Ele foi multiplicado por quanto? Ah, professor, por 9. 4 vezes 9 é igual a 36. Muito bem. Então, multiplicamos o 1 também por 9. 1 vezes 9 é 9. Podemos dizer que 1 quarto e 9 e 36 avos são frações equivalentes. Podemos passar para a próxima fração. O 9 foi transformado num 36. Ele foi multiplicado por quanto? Ah, professor, por 4. 9 vezes 4 é igual a 36. Muito bem. Então, multiplicamos o 2 também por 4. 2 vezes 4 é 8. Podemos dizer que 2 nonos e 8 36 avos são frações equivalentes. Ah, professor, agora é só operar com as frações equivalentes, que é muito fácil. Muito bem. Como que nós agimos, então? Repetimos o denominador e fazemos as continhas com os numeradores. Isso, 30 menos 9 é 21 e 21 mais 8 é 29. Então, nosso resultado é a fração 29, 36 avos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe. Clique em gostei. Dê uma força para o nosso canal. Deixe um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.